Eu estou aqui com o Dr. Kleber Castilho, presidente da Berimestre de São Paulo. Engenheiro Kleber, como é que você vai ser esse ano a festa da Berimestre de São Paulo? A festa da Berimestre será realizada no dia 18 de agosto, às 20h, no Instituto Diário de São Paulo. Qual que é o endereço lá? Avenida Dr. Dante Pazanese, 120, Vila Mariana. Qual a autoridade que vai ser homenageada? Vai ser o presidente da Anatel, o Dr. João Rezende. É, e você tem a previsão de quantas pessoas devem vir na própria... Mais de 300 pessoas. Mais, né? Essa edição qual que é da festa da Berimestre? É a 32ª edição da Berimestre. Da Berimestre. Quais são os objetivos da festa da Berimestre? Os objetivos são homenagear o homem das comunicações de 2014 e principalmente a todos os convidados do network no sentido da área de telecomunicações. do país como é que está. Você acha que ainda o setor de telecomunicações tem boas perspectivas para o Brasil? Muitas raízes, principalmente em alta velocidade, ainda que precisamos ter uma internet mais rápida. Por que o Brasil ainda não tem o 5G como já está tendo na Europa estudos sobre isso? Porque aqui é mais difícil principalmente a colocação das antenas, a liberação dos postes, tudo isso. Mas a Anatel vem trabalhando firme em uma parceria agora com a área de energia para poder liberar essa posteação. Que é compartilhamento de infraestrutura, né? Isso. E em relação a novas tecnologias, como é que a inovação está presente em telecomunicações? Está presente em várias, em vários setores. Como é na área de imóvel, né? Cada vez mais rápida, estimando futuramente as pessoas não usarem mais cartão de crédito, mas usar exatamente o seu telefone, seu smartphone. Ou seja, mobile payment. Mas você acha que o mobile payment vai demorar quanto tempo para ser instalada? Isso já começou e já calculou mais uns 5 anos para a construção. Então tá bom, sucesso é para a sua festa, hein? Obrigado.